Olha, guarda esse nome. O Homo Domani, eles trabalham aqui com moda masculina e são três endereços, né Pedro? Correto. Tá, se a gente chega aqui e fala com o Pedro, eles estão fazendo um preço especial nas compras à vista. E é claro que eles facilitam pagamento e tal, financiam, tem plano de financiamento, mas o preço aqui que eu vou te mostrar é o preço à vista. Vamos dar uma geralzinha? Vamos. Pra começar, gravatas. Eles têm vários modelos. Esses que estão aqui, ó, são em microfibra. Quer ver? Volta pra mim, volta pra mim. Fale. Microfibra. Importada. Importada, fala aí. Isso, você sabe falar, eu me enrolo. Microfibra Importada. Quanto que você faz? 160? 160. 160, qualquer uma dessas, tá? Tem desde as mais diferentes tonas até as mais tradicionais. Você pode chegar, com certeza vai encontrar alguma coisa do seu gosto. Agora aqui, ó, na linha casual ou casual, como você quiser, essa camisa Arrow ou Arrow, como você quiser também. E é legal porque você usa casual, você usa com gravata, certo? Essa aqui você faz quanto à vista? 339? 339. 339 mil à vista. Qualquer modelo, qualquer... Olha, que legal, hein? Tem várias cores, tá? Vem pra cá, ó. Dá pra usar com gravata ou se você quiser fazer uma linha mais descontraída. Vamos andar mais um pouquinho aqui, ó. Ah, promoção de ternos. Eles estão fazendo também. Especial. Eu quero que você preste atenção. Por exemplo, aqui, ó. Tropal Santista, né? Tropal Santista. Tropal Santista. A calça, inclusive, tem a facilidade de lavar na máquina, se você quiser, né? Esse aqui você faz quanto? 1,390. 1,390? Qualquer modelo dele. 1,390. Tem outras cores também, tá? Aí, aqui, ó. Deixa eu pegar linho. Vou pegar esse e esse. Aqui é linho Brasperola. 100% Brasperola. 2,390? É isso? 2,590. 2,590? 2,590. Olha. 2,590. Tá super bom o preço, hein? É. Porrado, coisa boa, tá? E pra terminar, que o tempo já tá acabando, tô mandando calar a boca. Aqui tá fazendo o quê? Rami? Rami, Perolini e Tropical Santista. 2,190. É isso? 2,190. 2,190. Tá? Então, venha correndo conferir o Homo da Mania. Essa promoção vai acontecer domingo de carnaval? Domingo de carnaval. Vem pra cá, das 10 da manhã até as 4 da tarde, Rojão Cachoeira 666 A Itaim. E, a partir de Quarta Filha de Cinzas, nos outros dois endereços. O telefone é 825851. Não perca.